Conduze-me, ó Senhor Em todo o meu caminhar Alegra-me sempre estar em Tua presença Tu sonda meu coração Aceita o meu louvor Ensina-me mais a Te adorar Não quero só uma voz cantar Tu fez minha alma como estás Quero obedecer Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Te buscar Conduze-me, ó Senhor Em todo o meu caminhar Alegra-me sempre estar em Tua presença Tu sonda meu coração Aceita o meu louvor Ensina-me mais a Te adorar Não quero só Tua voz cantar Tu fez minha alma como estás Quero obedecer Quero obedecer Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Eu vou Com todo o meu ser Não quero só com a voz Não quero só com a voz cantar Tu fez minha alma como estás Quero obedecer Quero obedecer Quero obedecer Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Com todo o meu ser Como Jesus disse Mas a hora vem e agora é Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Em espírito e em verdade Esses tais Aqueles que o Pai buscam Aqueles que o adoram Realmente em espírito e em verdade Que nós possamos estar louvando ao Senhor Cada dia de nossas vidas Dessa forma Em espírito e em verdade Seja com o nosso testemunho fora Ou seja aqui dentro do meu ser